Beleza galera, estamos aqui hoje na Steak para testar Fruit Party 1 versus Fruit Party 2, testar né, a gente vai testar 2 bônus de 200 em cada, então bora lá, sem perder tempo, foi Tá, 1,56, nada mal, quem que vocês palpitem dizer, quem que vocês arriscam? Eu sinceramente fico na dúvida, por quê? Boa pergunta, mas é que os dois é muito Os dois é os dois, cada spin é uma nova tentativa, beleza, hum, achei que ia pagar mais, tem uns símbolos também né, ó, esse daqui não deve ser tão bom, quer ver? Terceiro, pior, terceiro, pior, isso, tá, tá, hum, 65, hum, aqui, uvinha não, uh, ligou aqui mais pouco Ó, já, hum, 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 já deu uma, faltam poucas spins, mas aí, é isso que eu falei, cada, esses dois jogos, cada, opa, beleza, pagou de volta, tá ótimo Esses jogos, cada spin, cada rodada é um novo sonho, então, não dá pra saber, não é porque o jogo começa bem que ele vai acabar bem, não é porque ele começa mal que vai acabar mal Nossa, se tivesse multiplicador ali, R$12,00, uh, dropa, multiplicador, não, hum, ó, R$348,00 já, tá, já, já saiu na frente Fruity Party 1, já saiu na frente, agora, essa questão, a gente precisa de R$70,00, R$60,00, R$52,00, pra ficar no zero a zero Tá galera, passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que novos usuários na Stake pode vir aqui em configurações, ofertas e digitar o código GG62 em até 24 horas após o cadastro Com isso, você vai desbloquear os benefícios VIPs e receber parte de todas as suas apostas de volta e muito mais, valeu Agora vamos voltar pro vídeo Dos dois Dos dois não, né, no caso do Do Fruit Party 1, no zero a zero E eu acho que não rouba tanto não, com certeza Fruit Party deve dar 0x, alguma coisa assim, mas Ele, pelo menos, na maioria das vezes, costuma devolver Não, não tudo, né Ele dá um pouquinho, pra pessoa ficar menos triste Beleza, coraçãozinho, símbolo ruim Mas Hum É Ó, já tá chegando Opa, não, mas Não dá pra se enganar Não dá pra se enganar Não adianta, igual aqui, tem duas frutinhas, mas Tem que combar, mano Tem que ser uma fruta só com muito multiplicador Beleza, 70 Tá Hum, hum, tá crescendo Tá crescendo Último sonho Tá, tá, tá Fruit Party 1 ficou no zero a zero Bora pro Fruit Party 2 Beleza, Fruit Party 2 No zero a zero não ficou, né Se for contar assim, é que eu devia estar anotando No próximo vídeo, se tiver, a gente faz isso Mas É Fruit Party 1 deu uns 50 reais, 60 reais Meu Deus, tudo Não sei Tá, vamos ver Se pagar bem, dá pra saber a diferença Beleza Ó, e Fruit Party 2 também vai formando essas bolinhas a diferença, né Aí elas tem que sobreviver que elas vai multiplicando E cada spin é uma nova, ó Igual aqui tem duas Sobrevive, 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 sobrevive Ó, ó, ó Sobrevive, sobrevive de novo Sobrevive de novo Hum, agora só ficou uma, tá vendo Mais, ó Um vezes três, a outra morreu Opa, opa, opa As três Não, elas estão separadas Ah Será? As duas, as duas, as duas Vai Uh, tá vendo, tá vendo sobrevive Ah, de novo, tá vendo A principal morreu Agora dá pra fazer duas aí Hum Mas vocês já entenderam, né O que é que eu quis falar Cada Cada giro aqui Há um novo recomeço Pode chegar no final trágico Ou no final muito feliz Quer ver? Três bolinhas aqui, por exemplo Pra gente ficar alegras Pro caso Mas Mas Hum Uh, uh Ó Aqui, ó Se formar não vai ligar com nada Então Perdida Beleza, ó Tem que sobreviver Uh, uh, uh Ó, sobrevive de novo Sobrevive de novo Hum Tá vendo Esse é o problema Mas tá bom Tá da hora Hum Aqui se formou aqui, ó Aí liga as estrelinhas Mais outra aqui Pam, pam Pirulito Pão Doce Mano 298 Esta aqui tem que pagar Cento E alguma coisa Pra Compensar Agora o mistério é Eu acho Eu acho que estão de Devolver um pouco Fruit Parade 2 Mais volátil Mas os dois Tem o mesmo potencial De Max Win Então eu acredito Que os dois Vai ter o mesmo potencial De entregar ou não entregar nada Por isso que eu fico Tão na dúvida De falar qual que é melhor Pra mim E acaba que slot é slot, né A única coisa Que você vai poder diferenciar Um do outro É volatilidade Isso é estranho Max Win, por exemplo Quanto mais Quanto maior a possibilidade Max Win Normalmente eu acho Que ele costuma Ser mais difícil de pagar Essas coisas Aqui, por exemplo Não tá legal Dá pra melhorar Dá pra melhorar Beleza Beleza Não Eu acho que Tá Mano É isso A gente tá testando Esse novo formato aí De slots iguais Tentar fazer um dueluzinho Entre eles Vencedor desse vídeo Foi o Freedpire 1 Mas Poderia ter sido diferente Se tiver alguma recomendação De duela aí Vocês deixam nos comentários E se você quiser Deixar o like Se inscrever Valeu É nós E fu 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 Fui